Oi gente, desculpa a demora de falar, mas até hoje eu vou ensinar como pegar esse livrinho da minha cabeça e essa blusinha. Então bora lá, primeiro você vem aqui, vai nessa lupinha né, eu pesquiso esse nome. Peraí, deixa eu ver o seu nomezinho da blusa, que eu não lembro. Ah, já lembrei. Vamos botar aqui né. Aqui ó, esse aqui ó. Head Player To Up. Ei, eu não lembro. Eu sou um tombe. Eu sou um bom deim ação. Esse aqui ó. Eu sou um tombeu. Ficou um gömd. Eu estou aqui, você é diferente deimente. Eu sou um bom deimente direitão. Eu sou um cartão, ele vai ficar com o passado. Eu sou um palco. Eu sou um barado, eu sou um barado, muito bíóso. Eu sou um barados, eu. Eu sou um barado. A capeta é daqui ó, que o menino colheu na cabeça. Peraí gente, só espera aqui arrumar. Calma. Espera, percebe tudo essa pessoinha, caraca. Calma. O que você faz? Quando você entrou nesse mapa, né? Você vai nessa loja verde, porque mais perto você recebe um emblema, não encosta no círculo verde. Você recebe um emblema. Eu não tô mentindo, mas eu já tenho. Daí você sai, vou até sair daqui, né? Que eu peguei ontem, tá gente? Eu tava entrando em vários jogos aleatórios. Mas não mudando de assunto. É, vamos aqui no personagem. Que é dessa cabecinha aqui. Quando eu vou tirar um pouquinho, eu já volto com vocês. Volta aí gente, agora eu vou mostrar pra vocês como que é. Aqui eu ainda não tenho as perninhas que eu mostro no vídeo, né? Eu só coloquei nessa e combina muito mais. Aqui eu coloquei as perninhas. Das pernas, mano. Ah, eu vou ter que pegar de volta. Mas aqui tá a blusinha, eu vou pegar de volta as pernas. Difficultinho. Difficultinho. Perninhas de escuridão. Não é isso. É isso aqui. É essa? Não. Deixa eu ver se... Ah, eu vou em personagem de novo, gente. Eu vou arrumar aqui e já vou com vocês. É, eu equipei ele sem querer, gente. Mas eu vou arrumar aqui pra ficar bonitinho. Que a gente ignora a história de remoto. Eu vou em camisas clássicas. Que cara feia, né? Tudo bem, né? Essa é a blusa aqui. Calma, pessoal. Calma, vai ficar bonitinho. Eu tô arrumando. Deixa eu ver se a perna tá dando certo. Grande, né? Que agora eu vou arrumar aqui. Cabelo sem corpo. Eu vou arrumar primeiro o cabelo. Eu tô aqui no cabelo. Esse aqui combina muito mais. Gente, eu vou trocar de cabeça. Primeiro eu vou trocar de rosto. Olha que engraçado. Olha que engraçado fica. Olha que engraçado fica. Vou colocar o... que eu tava. E agora eu vou nos braços, né? Tô nos troncos. Tô nos troncos. Tô nos troncos. E calma, gente. Eu vou trocar de cabeça, tá? Tô. Tô. Um aqui para as cabeças Vamos para cá Aqui Ah peraí Ai eu fiz um sem falar Gente nesse vídeo também vou ensinar para vocês como ter a cabeça bochechada É só você tirar a cabeça e você está usando Gente agora eu vou usar os acessórios vou usar aquele livro Deixa eu ver se o livro fica bom com a gasolina Não Deixa eu usar o livro agora vamos personagens Estou aqui vou salvar como novo Vou dar o nome Vou dar o nome de caroça Ai eu gostei muito dessa Ai gente eu não disse que ia para por nada Olha que perfeito Os pés Deixa eu ver se tem como arrumar os pés Vou tentar ficar um pouco maior o tamanho Nossa eu estou muito maior Desse tamanho está bom Ai eu esqueci de salvar mano Esse aqui é um Coca-Cola Vou dar um E aí 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 Carol Gamer Tá sim Esse aqui eu troquei de tamanho Olha Girando Ai gente, acho que eu vou ficar por um tempo com esse avatar Você joei do canal Eu já joei desse avatar aqui É gente, então foi isso Não esqueceu Like, like, games Ignore, como eu falei Ignore minha voz cantando Like, like, games Like, like, games Espera aí Deixe seu Like, like, games 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 E se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Tchau gente